Uhuuu! That shit is gonna leave a mark! Marvel's Punisher, da Netflix. Guys, foi uma das melhores séries que eu vi este ano. E tive a sorte e azar porque como estava a trabalhar não pude ver toda tipo binge watch e ao mesmo tempo não ter visto binge watching, a série, eu acho que ganhei ao vê-la assim tipo espaçadamente. É tão boa, guys, é tão boa. A série serve um bocado como origin story para uma personagem que supostamente já existe no mundo que foi introduzida em Daredevil na season 2. Mas a maneira como está feita a série, tipo... Nós compreendemos o porquê do Punisher ser como é, percebemos o porquê dele fazer as coisas que faz. Tipo, tem grandes throwbacks à história dele e a história da season está muito bem conseguida. Porque ele começa tipo... A panesar, né? Tipo, a limpar toda a gente. E a dada altura nós vamos percebendo o porquê de ele limpar toda a gente. E vamos começando a separar o trigo do joio. E os targets vão sendo mais específicos e acabamos a season com porradões épicos tipo gun-foo quase tipo... And it's awesome. It is so fucking awesome. As coreografias estão brutais. E há lá combates de armas só, né? Tipo... Que é do género. Isto está super bem coreografado. Os atores estiveram bem bem. Aliás, há uma personagem secundária que é a Magani. Foi das personagens mais interessantes tipo... Sai de... Caracters das séries. Foi das personagens mais interessantes. Eu curti imenso a personagem dela. A maneira como ela cresceu durante a season. So good. A série foi tipo... Esta série foi um excelente exemplo de como a Marvel consegue manter o humor. E ao mesmo tempo fazer algo que é rated R. E não é um humor tipo MCU. Mas tem partes que tu te rires. Because you know... Life is not all that serious. E tanto que nós temos o Punisher que é um gajo boé sério. Mas... Houve espaço na série para haver humor. E quando digo isto não há aqui aquelas piadas boé parvas. Mas simplesmente há situações de vida que são cómicas. E a série explora algumas cenas desse género. Totally worth it. Totally awesome. Guys... Boé awesome mesmo. Tal como em Daredevil tipo não vemos o fato logo do inicio. A meu ver isso foi boé de positivo. Porque... O fato dele é uma coisa até bastante técnica e bastante tática. E quando ele sai tipo com isso é mesmo de dizer... Fuck! É mesmo boé awesome. E dá-nos aquele feeling que é mesmo tipo... Hum... Hum... Está tudo lixado. Portanto serviu bem. Tipo quando aparece o gajo que o fato é de género. O ator nós já conhecíamos do Walking Dead que ele fazia de Shane. Só que... Ele a fazer de Shane e ele a fazer de Punisher não tem nada a ver. A evolução dele como ator foi brutal. E... Há lá sequências no Punisher. Quem conhece a personagem sabe que ele tem imensos throwbacks para a família dele. Portanto nós temos um Punisher super matador né. Que está sempre a ver cartão nos gajos. E depois temos um Punisher tipo mais sensível ou mais vulnerável. E o ator consegue tão bem tipo mostrar as duas partes. Que foi surpreendente tipo a maneira como ele conseguiu fazer tudo. Super hiper mega parabéns. Há uma sequência de tortura em que nós vemos uma pessoa a resistir à tortura. E vemos onde é que ele se vai salvaguardar para não quebrar. Again tipo os atores estiveram mesmo muito bem. Eu admito que nunca fui o maior fã de Punisher. Nem conheço tipo a história assim tão in depth. Mas sei que um dos grandes vilães dele aliás o arco-indemigo dele é o Jigsaw. E a maneira como o Jigsaw está inserido na série desde o day one. E no final é que... Está mais proeminente. A evolução da personagem está mesmo. Mesmo muito boa. E again é... Quando as peças todas se começam a encaixar é tipo... Eles estiveram muito bem. É das melhores séries da Netflix da Marvel. Para mim está tipo Daredevil season 1, season 2 Punisher. Because it is that good. E mesmo assim não sei se não estava tipo antes da season 2 do Punisher que... Esta season está mesmo muito boa. Foi das melhores seasons que eu vi este ano. Portanto é mesmo... Qualidade ali guys. Qualidade. Se ainda não viram... Já teve visto isto. Já veio um bocadinho tarde tipo na... No bandwagon do Punisher. Mas já teve visto isto. Está always working. Vi agora. Lancei agora. Quem não viu o Punisher tipo eu aconselho. São 12 episódios. Não é 9 como costumam ser. São 12 episódios. Percebe-se o porquê de serem 12. Não aborrece. Não há um episódio que eu tenha visto e tipo... Não. Todos eles foram boé bons. Vejam o Punisher. É espetacular de início ao fim. E se vocês gostarem de John Wick vão gostar de Punisher. Digo-vos já. Porque em termos de porradões e isso tudo. Mesmo nível. Portanto da Punisher. Se gostarem de John Wick. Vejam. Isto é uma série tipo isso. É muito bom. Se não melhor até. Em alguns aspectos. Portanto. Só não falta aqui um cãozinho. Portanto maldora sabem. Se curtirem. Like. Se não curtirem. Diz like. Se gostarem bem. Like. Se inscreve o canal. Vejam mais vídeos. Partilhem com os amigos. Eu sou o Frutas. E não há.